Pessoal, a filé da tilápia está no 12 e o sal vai temperar o tucunaré, está aí. O campare já foi feito, vou dar mais uma beiçada antes de começar o serviço. Eu venho falando para vocês que o cara tem que trabalhar bastante, mas tem que descansar. Metemos o pau no meio da semana fazendo sal para não faltar a entrega para a encomenda de quem já foi feito. Não tem nenhum pedido pendente, tá bom? Então, se vocês verem algum comentário aí, Vidal, manda meu sal, não é mentira, já foi. É que quando a gente corta um frete mais em conta para ajudar vocês, pode ser que demora um dois dias a mais, tá bom? Mas não tem nenhum pendente, graças a Deus. Tucunarézão, velho. Queria mandar um abraço para o Claudinho, lá do Jupiá. Ô moço, tucunarézão, velho, para o Vidal, dá uma olhada com a qualidade do moleque aí, da mãe. Vamos fazer naquela churrasqueira que já está acesa, tá bom? Então, vou abrir ele, vou ali no mercado buscar a maionete para nós tacar em cima do bicho e deixar ele ficar chique no último aí, tá? Enquanto não sai aquele, nós vamos ajeitar esse, ó. Faca velha que já passou no molador. Ele está ali, no cantinho. É, ele está aqui atrás aqui. É isso que o Vidal usa e recomenda, vocês já sabem. Vou passar aqui para não cair a furija aqui, ó. Passou aqui, ó. Peixeira velha, ó. Meu Deus, pega um corte que é um veneno o trem. Ó, chashimi de corte igual salmão, ó. Peixeira velha, ó. Então é da qualidade do moleque, ó. Isso aqui nem força não faz, ó. Você põe assim, não precisa nem esfregar ela, ó. Ó, é a faca e o amulador. Não adianta você ter uma faca boa se o seu amulador não presta. Negóis de passar pedra em faca, essas coisas, é bom também, em lixa. Mas esse amulador já faz o serviço, ó. Então isso aqui não tem segredo. Aqui na nossa região, tem um pessoal que vende. Uma marmita de chashimi está R$ 55,00. Se você não quiser comprar, o quilo desse cara está R$ 30,00. Tá bom? Mas daí quando você coloca o shoyu, a cebola, ela aumenta bastante. Estou cortando devagarzinho para vocês verem. Como que tem que cortar, finura, grossura, tudo certinho. Uma abeia e um marimbão de cavalo, é um perigo, ó. Então você cortou, ó. Igual manteiga para cortar com uma faca véia dessa, amulador. Tilápia precisa cortar bem fininho, Vidal? Não, porque não tem espinho, né? Se você quiser puxar ela assim a mais, não vai ter problema nenhum, ó. Uma carne firme e boa. Parece um salmão, não parece? Nossa, coisa linda, né? Olha aqui, esses riscos aqui, ó. Eu nunca comi salmão na minha vida, mas não sei se é bom. O chashimi de tilápia é top no mundo. Isso aqui é pegado no rio, tá? Não é de cativeiro. Deve ter outro sabor, né? É, do rio. Essa é do rio. Um abraço de novo para o Claudinho, lá do Jopiá. O Zói. Fomos criados juntos, nós conhecemos há mais de 40 anos. Quando eu conheci eles, eu era do tamanho de Samuel. Desse mesmo tipo. Nós fez o primário ali, primeira, segunda, terceira, quarta, sério. Tudo junto, tudo na mesma escolinha. Ali no Jopiá. Povão mais antigo ali, tudo sabe. Então, você, vou cortar. Vou colocar para curtir no limão. E depois eu mostro para vocês aí. Temperando esse chashimi. Para não ficar muito comprido o vídeo. Talvez eu reparta aí em duas partes, tá bom? Mas o jeito de cortar é mais ou menos assim. Não precisa ser muito devagarzinho, não. Vai cortando mesmo, ó. Faca, véia, peixeira, véia, come no doze o trem, ó. E é ligeiro. Você pegou aí o... E esse está fresco, esse filé, ó. Não está congelado. Ele é duro, né? É firmão, ó. Essa tilápia aqui, eu vou assar ela com escama e tudo. Para nós comer ela com moinho de chão e limão. E uma pimenta e um gengibre ralado. É um trem diferente que eu vou pôr aí para vocês. Vocês fazendo a beira do rio. Trem chique. Queria mandar um abraço aí para todo mundo que está comprando o amulador e o sal. Ajudando o Vidal na execução, na construção do nosso rancho que está parado. A maioria do povo aí que acompanha nós sabe que nós estávamos fazendo rancho e parou por falta de recursos. E com a ajuda do povão comprando o sal aí, uma coisa que ajuda eles e eles ajudam nós. Com fé em Deus, eu acho que nós vamos dar continuidade naquele trem lá. Para vocês terem um lugar para vocês virem conhecer o Vidal com a família. Passar um dia ou dois. A gente combina aí um preço que fica bom para vocês e para nós também. Vamos lá.